A guarnição sob o comando do sargento Gusmão conduziu um suspeito aqui para a central de flagrantes acusado de estar realizando o jogo de azar, mais conhecido como o jogo do bicho. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que o conduzido identificado como Antônio Celso Barroso dos Santos, de 56 anos, estaria em uma banca localizada na Rua México, bairro Nova Porto Velho, Zona Leste, realizando os jogos do bicho. Os policiais então foram até o endereço e lá encontraram o Antônio realizando os jogos. Com ele foi encontrada a quantia de R$ 600 em dinheiro e também uma máquina que realiza esses jogos. Ele recebeu voz de prisão e todo o material foi apreendido. Ele foi conduzido aqui para a central de polícia, onde o registro da ocorrência será realizado. Em seguida, ele será apresentado ao delegado de plantão, que vai tomar todas as medidas cabíveis. As imagens são de Itafarel Silva, Mikael Schumacher para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.